Fala pessoal, beleza? Bora lá pra mais um vídeo do canal, e dessa vez estamos com as dicas da Rodada 1. Time atualizado, galera. Só lembrando que os campeonatos estaduais se encerraram ontem, então foco total no Campeonato Brasileiro no Cartola FC. Galera, eu queria falar do nosso plano de sócios. Matheus, o que é o plano de sócio? O plano de sócio é no qual vocês vão receber dicas direto do WhatsApp. Você se tornando sócio do nosso canal, vocês vão receber conteúdos exclusivos direto do WhatsApp. Time tiro curto, time valorização, time pra pontuar, tudo direto no seu WhatsApp durante todas as rodadas, da primeira até a última rodada. O pagamento é único, paga apenas R$90,00, e vocês vão receber todo o conteúdo do Cartola Master, exclusivo direto do WhatsApp. O nosso suporte tá aí na descrição, só conversar com a gente. Pelo suporte no WhatsApp, o contrato do nosso serviço, por R$90,00, aceitamos pagamentos via Pix, e também cartão de crédito. Então, bora deixar de enrolação. Já estamos aqui no site do Cartola FC, vou na formação 4-3-3. Só lembrando que a gente tem que pensar em valorizar também. Todos nós começamos com 100 cartoletas, mas o principal objetivo é ganhar cartoletas nessa rodada 1. Então, vamos começar montando o nosso time pelos atacantes. Vamos, cartas de jogadores caros. Primeiramente, eu vou com uma dobradinha da equipe do Coritiba, tanto o Léo Gamalho como o Aleph Manga, galera. O Aleph Manga e o Léo Gamalho, vejo, com bons nomes. O Coritiba vem com um ataque fulminante, marcando muitos gols, e tanto o Aleph Manga como o Léo Gamalho vem se destacando. Por isso que eu decidi escalar os dois, acreditando que o Coritiba seja favorito contra a equipe do Goiás, que não fez um campeonato goiano tão bacana. Por isso que vamos com o Aleph Manga. O Aleph Manga é um jogador de velocidade. Já o Léo Gamalho, galera, é o centroavante, o goleador do time e cobrador de pênaltis. Acreditando no favoritismo do Coritiba, decidi ir com os dois. Vejo com bons olhos também o Cano atacante da equipe do Fluminense. O Fluminense vem num momento muito bom, ao contrário do Santos, que não se classificou nem pra fase qualificatória do Campeonato Paulista. Então, acho que o Cano tem tudo pra mitar. Mas o nosso último atacante é o Hulk. O Hulk precisa de 6,5 pra começar a valorizar, mas acredito que ele vai atingir, sim, galera, essa meta de ponto. Já que a equipe do Inter vem muito mal e o Galo vem muito bem. O Hulk é o artilheiro do time nessa temporada. Outras boas opções é o Caleri, galera. Tá custando 12 cartoletas. Vejo como uma ótima opção. Outro jogador muito bom para a rodada é o Renato Kaysler, custando 6 cartoletas. Acredito que o Fortaleza seja favorito contra o Coritiba. E também é um bom nome, porém, acho que ele não vai começar como titular. É o Luiz Henrique, porque nas últimas rodadas da equipe do Fluminense, ele começou no banco e entrou apenas no segundo tempo. Mas, vejo com bons olhos também. Montamos o nosso ataque por enquanto, com a dobradinha do Coritiba, a Leaf Manga e o Lau Gamalho e o Hulk da equipe do Galo. Agora vamos aqui para o nosso meio campo, galera. O Veiga seria uma ótima opção, porém, a gente tem que se lembrar da valorização. Então, pelo Veiga tá muito caro. Não vamos com ele. Vamos descer aqui embaixo e escolher outras opções. Vejo o Iago Pikachu como uma excelente escolha, custando 10. Também vejo que o Gustavo Scarpa, ele vai estar no meu time, cobrador de bolas paradas do Palmeiras. E o Palmeiras é muito favorito aqui contra o Ceará nessa primeira rodada. Por isso que eu vou com o Gustavo Scarpa. Outro bom nome para a rodada é o Alisson, jogador de São Paulo. Se destacou demais nesse campeonato paulista, um dos principais jogadores do São Paulo. No campeonato, terá um confronto contra o Atlético Paranaense, que não vem vivendo um dos seus melhores momentos. Então, decidimos dar uma oportunidade aqui para o Alisson meio campo do São Paulo. Agora, descendo um pouco mais lá embaixo, galera, temos o Tony Anderson, um bom jogador para a rodada. Também temos aqui o Pablo Maia, galera. Eu vou com o Pablo Maia. É um jogador que chuta de longa e média distância. E isso é muito bom para o Cartola. O Cartola favorece muito os jogadores que finalizam. E ele também tem um fator desarme. Ele costuma desarmar bastante bolas. É um motorzinho ali no meio campo do São Paulo. E também está custando muito barato. Apenas cinco cartoletas. A partir de dois pontos, ele já começa a valorizar. Por isso que vou com o Pablo Maia, acreditando aqui no favoritismo do São Paulo contra a equipe do Atlético Paranaense. Agora vamos aqui para as nossas laterais. Nas laterais, para mim, as duas melhores escolhas são o Calegari do Fluminense. Acredito que o Fluminense vai sair com o SG aqui contra o Santos. E também, ó, o Piqueires. O Piqueires está custando baratinho. Também o Palmeiras muito favorito. Também acredito no SG do Palmeiras contra a equipe do Ceará. Para vocês que me perguntam, não sabem o que é o SG. Galera, o SG é a bonificação que o Cartola dá para os defensores que os times deles não tomam gol. Por exemplo, o Piqueires e o Calegari terão cinco pontos de bonificação caso o Palmeiras e o Fluminense não percam o SG. Por isso que é muito importante escalar defensores de times que vocês acham que as equipes deles não tomarão gols. Descendo aqui embaixo, vejo como uma boa escolha. O Ellington, lateral da equipe do São Paulo. Também aqui em cima, galera, tem Cristiano, companheiro do Calegari. Vejo como uma boa escolha. E também o Egídio da equipe do Coritiba. Acho uma ótima escolha para a rodada 1. Agora vamos aqui para a nossa zaga, escalar os nossos zagueiros. Sem sombra de dúvidas, o Hugo Salvo Gomes seria uma ótima escolha. Porém, tá caro, não vale a pena por conta da valorização. Bora descer aqui, ó. Vamos escalar o Murilo. O Murilo tá custando oito cartoletas. E eu acho que o Palmeiras mantém o SG nessa primeira rodada, galera. Palmeiras muito favorito contra o Ceará. E o Palmeiras, no setor defensivo, é muito forte quando atua no Allianz Parque. Por isso que vamos com o Murilo. Uma ótima escolha aqui, ó. O Dave Braz, da equipe do Fluminense. Tem lei do ex aqui. Uma ótima opção aqui para a rodada é o Cebadios, jogador da equipe do Fortaleza, que terá um confronto contra o Cuiabá. O Fortaleza consegue manter o SG aqui nessa partida. E o Cebadios, ó. Tá precisando de apenas duas cartoletas, galera. Então, vai valorizar com certeza. Vejo como uma excelente escolha para essa rodada. E agora vamos escalar aqui o nosso goleiro. O goleiro também será do Fortaleza pelo preço, custando apenas duas cartoletas. É o goleiro máximo da equipe do Fortaleza, ó. Escalamos dois defensores do Fortaleza. Ambos são muito baratos. E, consequentemente, vão valorizar. Acreditando que o Fortaleza vai manter o SG contra o Cuiabá. E agora é a hora de escalarmos o nosso técnico. E para o técnico, galera, eu vou com o técnico aqui do Curitiba. Tá custando apenas quatro cartoletas. E eu acho Curitiba muito favorito contra a equipe do Goiás. E agora é a hora de escalarmos o nosso capitão. E vamos com o Hulk. Vamos com o Hulk de capitão. E dentre o jogador que eu escalei, acho que ele tem o maior potencial de pontuar. E, consequentemente, sendo o nosso capitão, terão os pontos dobrados. Nosso time custou 78 cartoletas, galera. E vamos assim, ó. Aleph Manga, Hulk de capitão. E o Lau Gamalho, Gustavo Scarpa, Pablo Maia e o Alisson, Calegari, Murilo, Tebadios e o Piqueires, o Max e o técnico Gustavo. Nosso time custou baratinho, ó. 78 cartoletas. E ainda sobrou 22. Eu não utilizei 100 porque a gente está pensando apenas em valorizar. Ó, galera, para mais dicas, me sigam aqui no Instagram, Cartola Master. O link está aí na descrição do nosso canal. E muito obrigado por vocês...